Olá, queridos alunos. Sou a professora Marcilé de Ciências da Rede de Colégios Sul-Americano. Nós vamos começar a estudar a matéria do oitavo ano, do módulo 1, que fala sobre a digestão e a absorção de nutrientes no ser humano. O sistema digestório é o sistema que se encarrega de transformar os alimentos ingeridos em compostos menores e mais simples, que podem ser absorvidos e utilizados pelos pélulas. Nelas, os compostos passam por transformações que resultam principalmente em matérias-primas e energia utilizada no desenvolvimento e na manutenção do corpo. O sistema digestório é formado por tubo digestório e também pelos órgãos anexos. O tubo digestório é composto pelos seguintes órgãos, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e o intestino grosso. Já os órgãos anexos são aqueles que auxiliam no processo de digestão. São eles, as glândulas salivares, o físado e o pâncreas. Aqui nós temos os órgãos que compõem o sistema digestório, que é boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e o intestino grosso. E também os órgãos anexos, como eu já havia dito, as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. As glândulas salivares localizam-se na boca e produzem a saliva, dotadas de substâncias que iniciam a digestão do alimento e umidecem, facilitando a mastigação e a deglutição. A boca é a cavidade de entrada do tubo digestório. Nela, encontram-se a língua, órgão musculoso que movimenta o alimento e o mistura à saliva, e os dentes que trituram o alimento. A faringe é o canal comum ao sistema digestório respiratório, que liga a boca ao esôfago. Ela possui uma estrutura cartilaginosa, chamada de epiglote, que impede a entrada dos alimentos nas linhas respiratórias. O esôfago é um tubo musculoso, que faz a comunicação entre a faringe com o estômago. O estômago é a dilatação do tubo digestório, em forma de bolsa. Ele é revestido na parte interna por um tecido epitelial, com grandes quantidades de estruturas produtoras do suco gástrico. O pâncreas é uma estrutura localizada, próximo ao estômago, e produz o suco pancreático. O fígado é o órgão que produz a bile, substância que é envolvida na digestão de lipídios. Esse órgão possui outras funções, armazenamento de nutrientes, conversão de compostos tóxicos em compostos inofensivos para o organismo. A vesícula biliar é uma bolsa que vai armazenar a bile. O intestino delgado é um tumbo longo, que apresenta várias dobras sobre si mesmo, e está localizado no abdômen. Divide-se em três partes, o duodeno, o jejuno e o hílio. Sua parede interna possui pequenas dobras, as velocidades intestinais, que aumentam a absorção dos nutrientes. Ela contém ainda um grande número de glândulas que secretam o suco intestinal. O intestino grosso é um tubo mais curto que o intestino delgado. Ele é responsável pela absorção da água e dos sais minerais e também pela formação das fezes. Ele vai se dividir em três porções, que é o seco, o colo e o reto, que é a região final do intestino grosso que termina no ânus. Agora nós vamos estudar as etapas da digestão. Diferentes ações acontecem simultaneamente nas diferentes partes desse sistema digestório. Para facilitar a nossa compreensão de todo esse processo de digestão, é possível dividir esse sistema em etapas. Nós vamos começar agora a estudar as etapas da digestão. A primeira etapa ocorre na boca, onde o alimento é triturado e misturado à saliva. Ocorre então a digestão parcial do amido. A etapa número 2, o bolo alimentar, ele vai descer para o esôfago por meio de movimentos peristálticos, que são movimentos de contrações que empurram esse alimento para o esôfago. A etapa 3, quando ele passa do esôfago para o estômago, ocorre a mistura do bolo alimentar com o suco gástrico. Esse suco, composto de água, ácido clorídico, muco e enzimas digestivas, ele é secretado por glândulas existentes na parede do estômago. A principal enzima produzida no estômago é a peficina, que vai dar início à digestão das proteínas. Já na etapa 4, que ocorre no intestino delgado, ocorre a ação das enzimas e de substâncias secretadas pelas glândulas anexas e pelo próprio intestino. A bile, produzida pelo fígado, facilita a ação das enzimas sobre os lipídios. Já o suco pancreático, produzido pelo pâncreas, contém vários tipos de enzimas que digerem gorduras, açúcares e proteínas. Já o suco entérico, que é produzido pelo intestino delgado, ele contém enzimas que digerem diversos materiais, como proteínas e açúcares. Nesse órgão, ocorre também a absorção dos nutrientes, já transformados em moléculas menores e mais simples, que atravessam as paredes do intestino, entram na circulação e são distribuídos para todas as células do nosso corpo. Já na etapa 5, que ocorre no intestino grosso, vai ocorrer a absorção da água e completa a digestão. E na etapa 6, os resíduos que sobram após a absorção de água, eles se compactam e formam as fezes, que são eliminadas através do ânus. E aí E aí